Que delícia! Ai! Ai! Meu ânus! Tirou! Meu o quê? Meu ânus! Uau! Tá vindo? Ai! Não, não! Caiu no chão! É, quase morreu mesmo! Chega de foco! Não é foco? Tá filmando mesmo! Ah, que legal! Tchau! Nossa! Leva a parede! Você quer levar? Nada! Estão servindo! Estão? Hum! Interessante! Tchau! Tchau!